E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Spaces Nears. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos começar a construção de... eu diria que é do centro da nossa estação espacial, certo? Embaixo dela vai ter um foguete que vai levar tudo que a gente tem, todos os itens pro espaço, tá? E o Arthur vai começar a desconstrução da nave inimiga, porém algumas coisas vão acontecer aí. Vai variar. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Spaces Nears. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que você já conhece, beleza, pessoal? Deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio, eu quero que você continue o gameplay de Spaces Nears. E estamos de volta aqui com Arthur e Detona para mais um gameplay, tá, pessoal? No episódio passado, nós fomos derrubados, né? Por aquela nave que tá ali caída no chão. Nosso foguete, infelizmente, jaz completamente destruído aqui. Não completamente, mas boa parte destruído. E nós decidimos, pessoal, iniciar a produção, certo? Os próximos dois episódios vão ser de construção, então vamos embora. Nós vamos construir um foguete em que nós vamos pegar todos os itens que nós produzimos, tá? Que tá aqui nessas caixas, que nós vamos pegar das naves e nós vamos para o espaço, tá? Nós vamos montar um foguete que vai ser mais ou menos o começo de uma plataforma espacial e nós vamos para o espaço, tá? Então vamos lá, né? Dessa vez é definitivo, né? Vamos voltar. É, dessa vez é definitivo, a gente vai, a gente vai, é, vamos iniciar o, o, a nossa fase no espaço, até porque a gente tem que atacar a Cerberus na casa dela. Arthur vai começar a desconstrução aqui da nave. É, cuidado que, é, cuidado que ela ainda tá despedaçando aí. É, cuidado que a sua nave vai ficar pesada, vai ficar pra não fazer um desastre. Pois é, evita desmontar os motores, porque o motor... Foi a primeira coisa que ele fez, os dois motores. O motor pesa e o motor. Na verdade, eu preciso acessar a câmera do reator e esses motores estavam me atrapalhando. Porque o reator é um dos recursos mais importantes dessa nave. Sim, é que isso é desses reatores mesmo. Vamos fazer o seguinte, Detona, vamos começar aqui, fazer uma estrutura estruturante aqui desse lado. Muito legal, né? Arthur, deixa eu fazer aqui assim, pronto. Por que a gente vai fazer aqui, né? Por que a gente já conecta o novo foguete a essa... Ah, meu Deus! Meu joguinho tá... Deu uma musiquinha de ação agora. Seu jogo? É. É, você tá... 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 Deve ser porque eu tô próximo de uma nave inimiga. E de torres, né? Deve ser por isso. É. Talvez você esteja danificando aí o que você tá batendo nisso, nos alterados. Normalmente essas músicas começam quando planta ele com a bola. Então aqui, se eu tô subindo aqui... É aquela música que você usa na timelapse, claro. Hã? Ah, certo. É, começou a atacar ela. Então a estrutura que Detona vai utilizar pra... Começar a construção, né? Do... Da... Uma base principal da estação espacial que a gente vai construir. A base vai ser basicamente um foguete, né? É. A gente só vai... Reajustar ele no espaço. Então... A gente bota no meio aqui o container. E começa a partir dele. É, melhor começar um pouco mais pra cima. Porque só os trunsters e o tanque saem seis blocos. É, só que... Deixa eu lhe mostrar o que é que eu... O que é que eu... Peraí... Assim, coloquei assim. Pula sete blocos, então. É, eu acho que vai dar. Porque eu vou botar o container pra cima. Então os trunsters vão ficar... Ops. Peraí. Aqui, assim. É, a gente bota... Eu vou precisar de interior bloco. É, eu acho que vai dar, viu? Vamos fazer um teste. Deixa eu pegar inteiro o bloco. Ó, eu pensei em fazer assim. A gente começar... Isso, exatamente como você começou. A gente bota os trunsters de hidrogênio dos lados. E o trunster embaixo. Acho que vai dar, né? Só três trunsters? Quatro? A gente vai levar toda a carga. Quatro lados. Quatro lados e embaixo. Deixa eu ver aqui. Isso. Ah, embaixo nem precisa. Acho que só dos lados. Acho que só dos lados é o suficiente, não? Os tanks, você quer colocar mais pra baixo ou no nível do container? Não, pode botar no nível mesmo. Aqui, assim, ó. Peraí. É, aqui também tá dando. Uma travadinha. Hum, é porque... Por algum motivo, os timers blocos da nave tudo bugaram. Porque trocou o mapa de host, eu acho. Como você tá hospedando aqui, todos os blocos que eram do Detona bugaram. Entendi. Aí, eu tô voltando eles ao normal. Você tá trocando todas as áreas de novo? Não, não é isso. Normal. Na hora que eu voltei eles ao normal, travou tudo. Normalidade dos cursos. É. Bug engineers é assim mesmo. Mas você tá conseguindo construir de boa, né, Detona? Não, não, não. Ok, menos mal. Eu tô expandindo mais as laterais aqui, pra não ficar tão colado dos tanques de hidrogênio. É, eu faço como ele aqui, né? Pronto. Eita. O que vocês destruíram? Eita. Nada. Minha energia tá acabando. É... Ah, meu Deus. Deixa eu reabastecer aqui a energia da roupa do personagem. Gente, vocês não colocaram as novas na posição errada, não? Não sei. Não, qualquer um dos dois. Não. Um é de soldo e o outro é de desconstrução. É, mas os conectores não fazem diferença, não. Ou... Tem o software bloco aqui? Tem. Tem o software? Não sabe bem que tinha o software aí. Tem mesmo. Tem aqui, convê o software. Eu tô ao contrário mesmo. E... Acabei de explodir isso aqui, porque eu tava desligado. Ah, ah, ah... Detona. Deixa eu ver. Detona, detona da nave. Não tem, 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 tem. Os trocadilhos não tem como serem evitados. Ela tá abastecida? Tá certo, tá certo. Olha aqui o software, tá certo. Ah, massa. Tá. Então, bora lá. Vamos levar aqui pra soldar isso aqui. Deixa eu ver se tá cheio de... Detona, detonou o fundo da nave? Não, não fiz nada. Tem que ter muito. Só... Só amassou um pouquinho. Só dei uma arranhadazinha só na pintura. Então, é que agora parece que eu tenho que fazer um acidente todo episódio, então... Tá aí. É, por isso que eu disse, cuidado com a antena. Detona, bate na antena. Mas dessa vez não tem tanto lag, não. É, agora o lag tá ganhando. Vamos ver se a gente deu. E faltou um tipo de material, o que foi? Computador e componente de construção. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar as pleitas, porque você tem muita pleita aí, né? Computador e componente de construção. 5 mil só. Eu completo aqui o que tá faltando. Ei, faltou o Metal Grid. Cara, Metal Grid é pesado. É. Vem cá, cadê você? Deixa eu botar o que eu peguei aqui na sua nave. Vou pegar uma boa quantidade de computador e de Construção Component. Pronto, eu vou pegar o Metal Grid. Sério isso? Um E5 não tá aguentando rodar Space. Metal Grid. É o que houve? O que? O meu computador aqui. Tô usando 99% do E5. Ah, aqui também tá assim, pô. Desde a última atualização gráfica, meu processador só ficava em 10%. Tá em 70% agora. Tá dando umas travadinhas. Eu abri o MSI, o Afterbunner no caso. Foi ali, o meu E5 tá usando 99%. É, tá isso mesmo. É, tá isso mesmo. Tá isso mesmo, tá isso mesmo. O meu tá assim também. É, Shift F11, pronto. Ali, ó. 75% de CPU load. 70% ou 80%. Tá doidão, véi. É o que eu tô gravando, viu? O meu tá 50%. Vamos lá. Metal Grid, né? É, precisa de muito Metal Grid, principalmente para as partes de baixo do Truster. Qual o nome do 4.1? O que eu tô achando aqui, gente? Do quê? O nome do 4.1. De qual? Container em construção. Tudo em nome, carro em construção. Não, tá lá de carro em container. Eu vou botar container em construção. Peraí, isso é exercício. Por que você tá aqui na base, Arthur? Ah, tô descarregando. Há duas horas. Deixa o rover lá, cara. Melhor. Faz um momento. Tá muito perto. É, eu tô tentando, mas é porque... É porque tem muita coisa. Eu vou levar o rover lá pra você. Bora. É, o rover é melhor. Eu vou levar o rover lá pra você. Não vai ficar mais fácil. Entendi. Hum, eu não consigo tirar munição e nem scrap metal da nave. O quê? Talvez que ele esteja na conexão. Ah, entendi. No sorte pequeno. No sorte pequeno, eu tenho que colocar blacklist e urânio. Blacklist e urânio. Olha, aconteceu uma coisa aqui. O que você fez? Bom, eu bati a sua escadinha que você fez, Netona. Em uma das peças que estavam no chão aqui, certo? Só que por alguma razão estranha... Não, ok. Só que por alguma razão estranha, esse buraco aqui explodiu e abriu a nave. A nave? A nave do... Eu não entendi o que foi que houve. É, é... Ô, 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 Arthur, você já tem tirado os reatores? Já. Ok. Então. Ah, esse buraco da nave abriu quando eu bati nesse container aqui. Bug Engineers ao vivo pra vocês. Quer dizer, ao vivo não. Gravado pra vocês. Opa! Quase que eu bati no Arthur agora. Com certeza. Quase foi atropelado. Quase eu atropelei a nave, né? Só que eu ia levar a pior. Tá. Vamos voltar aqui pra construção da nossa... Olha, eu vou... Vou fazer os acidentes aqui pra mim. Eu filmei isso, viu? Vamos voltar à construção do nosso foguete aqui. É, a gente tá fazendo isso aqui, pessoal, pra gente poder conectar mais fácil essa... Essa farm de hidrogênio com o foguete, tá? Inclusive eu vou fazendo isso, Detonar. É, faz aquela... É, aquela conexão. Olha que legal. Tem uns motores aí, um aqui, de graça. E vai ter que liberar os sorters também pra passar tudo pra cá. É. Bom, pelo menos o hidrogênio a gente já pode ir enchendo por enquanto. O povo acha que é fácil construir, a gente faz os cortes, faz os timelapse. Aí fica dizendo, faz a estrela da morte, Flávio. Ah sim, com certeza. Um amigo meu fez a estrela da morte. O jogo ficou tão lagado que ele jogou ela contra o planeta e ela que ficou. Não, mas... Proporcional? Proporcional mesmo? Ou foi a inversa miniatura? É, foi uma miniatura de 30 mil blocos. Quer dizer, 30 milhões de blocos. Quebrou a física do jogo. Quebrou a física do jogo, véi. Milhões, véi. Porque a estrela da morte é o tamanho do planeta inteiro, né? Foi uns 30 milhões de blocos. Fazendo especial de 100 milhões. 100 milhões? 100 milhões, 100 vídeos. Você estava 100 milhões a conquistar o mundo. Não, mas eu acho que vale a pena, né? Não, 100 milhões? 30 milhões. É, 100 milhões. Pronto, quando ele chegar a 100 milhões de inscritos, a gente faz a estrela da morte. Isso, exatamente. Está lançado o desafio, galera. Vamos lá, inscreva-se no canal. A gente não diz proporcional, não. O cara quer que eu arrendi. Não, a gente faz proporcional quando chegar a 100 milhões de inscritos. Nós vamos fazer a estrela da morte de verdade no Especialismo. Eu não falo isso, não. Bom, são 100 milhões, né? Não é 100 mil, não. São 100 milhões. Não, é quem sabe. Eu tenho que passar. Então, eu tenho que passar do Felipe Pai. É. Quer Felipe Pai, o Felipe Fábio Machado. Toma cuidado que o Vinícius 13 fez um desafio impossível e o pessoal bateram. 100 milhões. Ele pediu não sei quantos milhões de likes e o pessoal bateu. Olha, 100 milhões de inscritos, pessoal. 100 milhões. E a gente consegue fazer uma estrela da morte. Em escala real. Em escala real. Ela tem que ser próxima ao tamanho de uma lua, né? Sim, é. A estrela da morte é quase do tamanho de uma lua. Porque a estrela da morte é quase do tamanho de uma lua. Cláudio, o que mais falta lá na construção? Aqui falta... Construction Component, Metal Grid. Eu tenho um monte de sabrando. É isso, Construction Component e Metal Grid. Se vocês quiserem buscar aqui... Falando nisso, como será que está a nossa estaçãozinha lá? Um monte de sucata. A estação que está lá no meio disso. Não existe mais não. Então, se a gente conhece o modus operandi da server e dos piratas, eles destroem tudo. Bom, a gente não está muito diferente, não. Mas é verdade. Ah, não. Mas aí a gente não roubou. Eles que vieram para a gente. Eles que doaram. Aí a culpa é 100% deles. A gente não garante para que a gente está 100% também. Mas a simetria não vai aparecer, né? O que foi isso? Eu ouvi alguma coisa. Eu fiz explosão. Então, né, meu Deus? Então. O que foi isso, velho? Vixe, foi... Foi um belo jogo. Vou dar bem. Parece que ele trabalha, né? Eu só ouvi o pipoco. Tecnicamente só estourou o motor. O resto... Ok. É, o contêiner está intacto. Parabéns, Arthur. Olha, eu já disse. Uma, o I-5 está sendo todo consumido. E dois, ela está pesada para caramba. Vamos ver se essa nave cai dentro? Ou vai ser o traço dele? Véi, ele estava lá de boa, pegando o dito e de repente... Bó! Foi muito linda essa capotagem. Uma pena que eu só filmei um pedaço dele, mas... Deu para ver... Ô, Detona, me leva para o alto que eu vou fazer uma queda livre e um barrel roll. Verdade, verdade. Mais fácil. Vou levar bem alto, hein? O que eu... É, eu não posso entrar enquanto você... Véi, não, peraí. O que é que vocês estão aprontando, véi? Vixe, a nave não aguenta. Eu vou filmar isso. Olha, olha. Vai, tenta ir aí. Olha a loucura. Não, não aguenta. Não aguenta, véi. Não aguenta. Ah, ela está de cabeça para baixo, né? É. Tá. Vai, eu vou tentar subir o máximo. Vai, vai subindo, vai subindo. Força, vai embora. Ela está muito pesada. Não está queimando, eu acho. Não está dando certo, não. Mais. Pode subir o máximo que aguentar. Não está indo. Detona, você faz o seguinte. Você bota a sua nave de cabeça para cima e solta. Entendeu? Ok. Aí eu vou dar um barrel roll no ar e tentar pousar. É, porque se você fizer isso, você já vai ajudar a Arthur a virar um pouco. Tudo bem. Será que isso aqui já está bom? Já está bom, vai. Se não dá, vai ser uma queda espetacular. Vai lá, Arthur. 1, 2, 3 e... Soltou. Eita. Vai, Arthur. Foi do lado errado. Você piorou para o Arthur, mas tudo bem. É porque a gente fez o lado contrário. Ele foi do lado e foi para o outro. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Esplosão, explosão. Aí, conseguiu. Massa. Excelente. E a minha nave ainda está caindo. Excelente. Pronto. Foi um belo de um resgate. Eu acho que esses tanques estão configurados para estocar. Por isso que não está passando. Deixa eu ver aqui. Ela está pegando fogo. Essa parte de baixo aqui não precisa decorar, não. A gente vai tirar tudo. É, você vai tirar tudo mesmo. Ô, Flávio. Oi. A nave só destruiu um motor, mais nada. O resto ficou intacto. Você passou bem no teste de direção defensiva contra quedas. Aí, vai. Quase que ela não sustenta, viu? Será que seria necessário as duas naves de combate puxando para cima ao mesmo tempo? Eu pensei na gente fazer esse teste depois. Mas eu preferi filmar para ver a desgraça acontecer. Tecnicamente, não aconteceu nada. O Flávio, olha aqui, ó. Novinha, novinha. Onde? Cadê? Ah, aqui. É, nem parece que bateu, né? Eu caí. Flávio, a partir daqui vai ser só decoração. É, basicamente o funcionamento básico do foguete está pronto, né? É. Ele tem força suficiente para a gente tirar os itens daqui, porque é muito item, né? Bota nem Jesus. Ah, fizemos um pedaço bom, né? Então, o motor do, 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 desse, desse, vou dizer que é foguete, né? O motor da, da base principal da nossa estação espacial está praticamente pronto. Eu pensou fazer o papel do foguete. Nós vamos colocar os itens. É, vamos colocar o item dentro do container principal. Que é esse daqui do meio, né? Nós mostramos todos os itens da base. Vai ficar pesado, por isso que tem quatro foguetes de propulsão. Arthur está desmontando a nave por dentro, velho. Deixa eu ver isso aqui. Quer dizer, eu achei que ele estava por dentro. Não está. Droga, Arthur. Na verdade, eu vou entrar ali agora. Deixa eu lhe ajudar. Deixa eu quebrar aqui do lado, aqui, ó. Consegui mais espaço para entrar com a nave aí. Ai, meu Deus. Está dando muito lag. Ah, acabou o hidrogênio. Está dando lag, não. Estou a pé. Para mim, está dando lag, sim. Estou a pé. Arthur está... Arthur está entrando aqui nas entranhas da nave inimiga, pegando os blocos mais importantes. Para poder, a gente poder levar para o espaço também. Mas como é que o cirurgião é espaçado? É, exatamente. Eu não consigo levantar. Eu estou tentando voar e não consigo. Eu tenho que ir a pé para a base. Ah, Fábio, entra aqui nessa nave. Ela tem gerador. Você viu? Nessa nave? Ah, não. Eu posso te dropar um tanque. Eu tenho aqui. Joga um aí. Fica... Deixa eu entregar um vazio, então. Toma aí um vazio. Valeu. Agora eu posso voar. Ai. E é isso, pessoal. Tá? É um episódio de construção, mas rendeu aí algumas catástrofes, né? Gastas ao lag e as naves pesadas. Mas lag é sempre igual a catástrofe. E algumas loucuras também. Véi, eu estava aqui assim, aí. Pegando o líder. Depois eu escutei. O que foi isso, véi? Eu só vi a nave quicando no chão, véi. Ela é quicou porque eu fiquei subindo e descendo pra ela não bater de uma vez. É mais porque ela ficou de cabeça pra baixo. Eu não tinha percebido isso. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrar esse gameplay por aqui. Valeu, Arthur. Valeu, Detona. Próximo episódio a gente vai construir aqui o topo, né? Da nossa estação. O Detona já está fazendo algumas construções aqui. Mas vai ficar bem legal. Vai ficar bem bacana. Pra gente poder seguir com a próxima missão, né? A nossa próxima missão. Que é dominar o espaço. Beleza, pessoal? Valeu. Valeu, Arthur. Valeu, Detona. E até a próxima. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Gameplay de Spaces News. Quero agradecer ao Arthur e ao Detona mais uma vez pela participação. Se você gostou, você já sabe. Deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas comente sua opinião importante pra este canal. Beleza, pessoal? Mais uma vez eu agradeço a sua visita. Assista aqui, ó. Um episódio recomendado pra você. Passa o mouse aqui no meu rosto. Inscreva-se no canal, pois ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Valeu e até a próxima. Tchau.